Olá, seja bem-vindo a mais um momento de meditação. Hoje nós vamos falar sobre o DNA voxado. Nós vamos meditar um pouco para te tirar dos momentos de desespero. Então você pode salvar esse vídeo aí para você utilizar nos seus momentos de desespero. A Lívia também vai subir no canal do YouTube. Então você pode guardar o link. Se você já não está inscrito no canal, vá para o canal Roberta Dias Terapias que aí sempre que sobe um vídeo novo você fica sabendo. Eu vou pegar para mostrar para vocês daqui a pouco os livros do DNA avançado. Estava em outra sala que eu ia fazer a live. Deixa eu ver se eu pego eles aqui para vocês. Espera aí. Tem alguns aqui. Para vocês verem. Deixa eu ver aqui. O casaco aqui. Esse é o livro do DNA avançado. Temos vários. Nesse livro tem muitos outros downloads. Tem muitas coisas que a gente vai fazer no curso de DNA avançado. Nesse curso de DNA avançado a gente vai fazer várias outras formas de digne. Vocês vão aprender a como cavar melhor e mais aprofundar das suas crenças lembrando que o DNA avançado só é válido para quem já fez o DNA básico. Você vai aprender a eliminar votos, pactos, juramentos, contratos que são coisas que a gente não sabe que tem. Não sabe que está carregando. E aí você vai aprender a testar. Vai aprender o que é. E vai aprender a finalizar tudo isso sem nenhum mal-estar. Deixa eu ver mais o que a gente aprende no DNA avançado. O que eu vou te ensinar no DNA avançado. Você vai saber mais sobre os quatro níveis de crenças sobre os sete planos. Você vai aprender a limpar pensamentos flutuantes. Você vai aprender a fazer curas em plantas. Você vai aprender a limpar ressentimento, rejeição e raiva e remorso. Isso tudo faz com que você aumente o peso. que você aumente o peso corporal. Que você aumente o peso da sua vida. Quando você limpa as rejeições, os remorsos, os ressentimentos. Isso tudo vai sendo liberado. E libera inclusive o peso corpóreo. A Havaiana conta que durante esses exercícios desse curso uma pessoa foi pra casa continuou fazendo os exercícios que foram ensinados na aula e ela emagreceu. Ela perdeu medida de calça de um de várias medidas de calça de uma noite de um dia pro outro. De um dia de curso pro outro dia. Ela passou a noite fazendo o trabalho e no outro dia ela tinha perdido vários números na calça. Eu acho que foi sete números que ela contou. É muita coisa mesmo. Vocês vão aprender a curar uma partida que isso vai ajudar muito. Você vai conseguir se ajudar e ajudar as pessoas que tem depressão a sair de depressão com esse exercício de alma partida. Vocês vão aprender a curar coração partido também que é um exercício muito poderoso e vocês vão aprender um canto muito poderoso que vem da fonte pra você aprender a curar o seu coração e o coração das pessoas. Muito lindo esse canto do coração. Você vai aprender a limpar crenças ancestrais você vai aprender a falar com o seu eu superior você vai aprender a relembrar o futuro você vai aprender a fazer downloads de uma maneira mais potente de uma maneira mais completa nós vamos falar de manifestação novamente nós vamos falar de tempo de manipulação do tempo de percepção do tempo nós vamos falar de percepção e projeção esse curso é simplesmente muito poderoso tem muita coisa aqui se eu for falar tudo que tem dele a gente vai ficar aqui por horas mas vamos editar vou mostrar pra vocês o livro de novo que ele é dado no curso de DNA avançado pra quem faz o curso de DNA avançado feche seus olhos vamos editar juntos você pode sentar com a coluna reta da melhor forma pra você como que é a melhor forma pra você pra mim as vezes é sentar colocar a almofada aqui sentar assim direitinho você pode colocar os pés na forma de meditação você também pode simplesmente só sentar e agora eu quero que você ao comando da minha voz se permita e tirando todo o desespero das suas células e moléculas toda a ansiedade todos os medos das dívidas todas as memórias de fracasso vai deixando sair de você tá deixando a frequência do desespero ser liberada de você vai deixando sair de você o medo deixa o medo do novo sair o medo do que o outro tá pensando de você libera isso libera agora também a sensação de rejeição a dor traz de volta amor incondicional vai deixando a luz vir do alto e atingindo cada célula do seu corpo com muito amor deixa cada célula sua e recebendo amor trocando desespero por amor se imagina agora dentro de um tubo de luz branco iridescente sendo lavado por essa luz e se conectando a essa luz deixa a sua mente liberar o desespero enviar pra luz e a sua mente vai entrando em um estado de calmaria receba agora do download do que é calma a partir da fonte criadora qual é a sensação de ter calma mesmo em momentos difíceis decisivos que você já sabe como viver o seu dia a dia livre da impulsividade mais conectado com a calma isso é possível e seguro como é que tá aí como é que vocês se sentem qual é a sensação aí dentro vai sentindo no peito paz esse equilíbrio inspira profundamente sente o ar à sua volta imagina uma linda bola de luz girando no centro da sua cabeça como se fosse um átomo ou uma bola de feno deixa essa bola de luz dourada girar outra no seu coração e outra atrás na base da sua coluna e deixa as seguintes afirmações entrarem em você reprogramando e subindo a sua frequência o amor me cria em sua perfeição o amor me cria em sua perfeição o amor me cria em sua perfeição liberando todas as expectativas que você projeta no outro que os outros projetam em você e você absorve liberando os medos tristezas dores liberando o medo de dentro de você enviando para o outro trazendo no lugar amor e coragem deixa a coragem entrar em cada célula molécula e átomo para você fazer o que precisa ser feito a cada tempo a cada momento agora imagina no universo tudo se sincronizando para o que você quer acontecer o amor da sua vida seus projetos pessoais tudo se sincronizando agora pessoas situações e coisas se imagina vivendo o que você quer viver agora e deixa o universo sincronizar para você saindo da frequência do desespero indo para a frequência da solução o que você quer você quer amor quer um novo emprego o que você quer sintoniza isso agora no universo parecendo seu fluir para você o amor me cria em sua perfeição vai percebendo dentro de você onde a energia está desalinhada é na mente vamos limpar então o seu chakra da coroa e o seu terceiro olho deixei limpando as energias do seu terceiro olho da sua cabeça liberando os pensamentos livres agora enviando todos os pensamentos livres à luz trazendo no lugar paz e clareza mental no seu coração agora também limpando as suas energias trazendo paz e clareza mental seu coração vai sendo limpo harmonizado curado expandindo amor no seu coração liberando toda e qualquer frequência de desespero que você tem emanado enviando a luz trazendo no lugar paz e clareza como é que você se sente aí? vai deixando tudo se harmonizar com muita graça e leveza como está a sensação? a Erika está dizendo que está se sentindo ótima então mais tarde eu vou entrar aqui eu acredito que às oito horas eu acabo as atividades de hoje e aí eu vou entrar aqui novamente para conversar com vocês para falar sobre o DNA avançado para fazer alguns exercícios com vocês também para utilizar eu não sei se está aqui Vivian você está com o japa-mala aí perto de você ela vai trazer o japa-mala para eu mostrar para vocês é um você pode fazer o oponopono com ele uma menina que vai estar aqui no DNA avançado a Lili ela que faz ela fez isso aqui para mim é bem bonito para você ir contando quando você faz o oponopono você sabe usar o oponopono? se você não sabe eu vou te ensinar como usar o japa-mala e como e como fazer o oponopono com ele para os seus objetivos deixa eu já começar a te explicar na live mais tarde eu faço como eu tenho pouco tempo agora que eu já tenho que voltar uma hora eu vou só começar a explicar e aí depois eu aprofundo com vocês está bem? então você quando você sintoniza quando você usa o japa-mala de maneira consistente ele vai ficando carregado de energias positivas e aí você pode também usar ele assim no seu pescoço porque você já vai ter feito muito oponopono com ele então ele vai estar com uma energia muito boa você pode ficar com ele próximo a você então por exemplo você está com um desafio financeiro você pode imaginar por exemplo eu faço muito isso com clientes em sessões individuais utilizar o ponopono não só para curar coisas que eu vejo no outro vou dar exemplo das suas desafios financeiros você pode dizer o seguinte querida divindade cura em mim tudo de negativo que eu estou vendo nessa parte minha que tem dificuldades financeiras eu te amo sinto muito me perdoe sou grata passa para outra bolinha querida divindade cura em mim tudo de negativo que eu vejo nos meus familiares com dinheiro eu te amo sinto muito me perdoe sou grata querida divindade cura em mim toda dificuldade financeira que eu vejo nos meus amigos toda dificuldade de lidar com dinheiro eu te amo eu te amo sinto muito me perdoe sou grata querida divindade cura em mim todo aperto financeiro todo medo de não ter dinheiro que eu vejo na minha família nos meus amigos eu te amo sinto muito me perdoe sou grata querida divindade cura em mim todo medo de não dar conta que eu vejo nos meus amigos que eu vejo na minha família que eu vejo em algumas partes minhas eu te amo sinto muito me perdoe sou grata e vai imaginando essa energia do eu te amo chegando para as pessoas do sinto muito chegando no coração e na mente das pessoas do me perdoe chegando no coração e na mente das pessoas de toda a sua família ou daquela pessoa em particular que você está tendo desafios e vai trocando as bolinhas querida divindade cura em mim toda a dificuldade que eu vejo nos meus amigos agora eu te amo sinto muito me perdoe sou grata querida divindade cura em mim toda a confusão mental que eu vejo nos meus amigos agora eu te amo sinto muito me perdoe sou grata querida divindade cura em mim todos os problemas que eu vejo nas pessoas que eu importo eu te amo sinto muito me perdoe, sou grata, querida divindade, cura em mim toda a dor, todo o sofrimento, todo o desespero que eu vejo nas pessoas que eu me importo, vai pensando nas pessoas as quais você se importa, vai dizendo eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata, deixando liberar. E aí você vai fazendo uma volta, várias voltas até você ficar em paz, vamos dizer que você está preocupado com seu namorado, você vai fazer isso até tirar a preocupação do seu coração, dizendo querida divindade, cura em mim tudo isso que eu estou vendo de negativo no meu namorado, eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Querida divindade, cura isso que eu estou vendo de negativo no meu namorado, eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Você está preocupado com um amigo, querida divindade, cura em mim tudo isso de negativo que eu estou vendo no meu amigo, eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Querida divindade, cura em mim toda a dor que eu vejo nele, eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Querida divindade, cura em mim todo o aperto no peito que eu vejo no meu amigo, eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Agora se você está preocupado com seu pai, com a sua mãe, você vai fazer a mesma coisa. Querida divindade, cura em mim tudo isso de negativo que eu estou vendo na minha mãe, todos os comportamentos dela, tudo que eu estou vendo nela de negativo. Pode ser doença, pode ser medo, o que for. Que estiver te incomodando e vai dizendo as frases do Ho'oponopono, eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Só passa para o próximo objetivo depois que você já estiver se sentindo em paz diante da pessoa ou da situação que você começou a fazer. Então se você começar a sentir paz, alegria ao fazer para sua mãe, ok, você já está emanando coisas positivas para ela, mas você pode persistir com seus amigos, você pode fazer mais vezes, dar várias voltas. E quanto mais você fizer, mais você se beneficia e beneficia o outro. Então ao invés de se preocupar com o outro, de fazer às vezes coisas no mundo físico por alguém, você pode simplesmente usar o Ho'oponopono e curar em você a frequência de onda que você está vendo no outro. Voltar para o limite zero, voltar para o ponto zero e ter resultado profundo na sua vida, impactar positivamente essa pessoa também. Um beijo no seu coração. Qualquer dúvida, quiser saber mais sobre Japamala, me manda aqui que eu te mando o contato da Lili, tá bem? Ela vai estar aqui no DNA Avançado também, no final de semana, em Patinga. E trouxe as coisinhas dela, trouxe Japamala, trouxe Orgonite, que é aquelas coisinhas de proteção energética, para liberar radiação, enfim, para criar um campo protetor energético à sua volta. Um beijo no seu coração. E estou te esperando no DNA Avançado e na nossa meditação hoje, por volta das oito horas da noite, tá bem? Até lá.